E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal VilaTec E galera, o Galaxy S21 FE está numa super promoção Ele está custando nesse exato momento R$ 2,200 Pelo link que eu vou deixar aí na descrição, você comprando com o mercado livre E o legal disso é que você consegue fazer o resgate de um Galaxy Buds Live E com certeza eu já fiz a aquisição do meu, teremos vídeos dele Do modelo 8 de RAM e 256 GB de memória interna Não é o de 6, 128 GB, é o de 8 de RAM e 256 GB de memória interna E eu vou comparar ele com o Galaxy S20 FE Olha, esse eu posso confessar para vocês que é o momento mais perto que eu acho De um smartphone derrubar o custo-benefício do Galaxy S20 FE O S20 FE custa em média R$ 1.700, R$ 1.800, dependendo da promoção Ah, está R$ 2.200 o S21 FE Só que você tem que ver que o S21 FE resolvido esse problema de superaquecimento Ele é melhor do que o S20 FE Eu sempre falei aqui, inclusive ano passado no comparativo, que eu pegaria um S20 FE no lugar do S21 FE Por conta do Exodus 2 e 200 Eu já vi alguns vídeos do Thales, do TT Tech, ele foi o primeiro, assim, aqui no Brasil A testar esse modelo de 8 de RAM e 256 Pelo menos os que eu vi E, cara, ele está falando lá que está muito bom Por isso que me deu essa curiosidade, né, inclusive de até testar o dispositivo Aí eu fico pensando, será, cara, que foi esses 2 GB de RAM a mais que deram folga para o chipset? Porque é a única explicação que eu consigo encontrar Eu não estou vendo ninguém falando sobre o assunto E eu acho que é isso, não posso afirmar para vocês Porque realmente você teria que entrar mais dentro da parte técnica do dispositivo Se você está gostando desse conteúdo até aqui Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações Se inscreve se você quiser realmente saber da minha opinião de usuário Testando o Galaxy S21 FE E aí eu vou falar para vocês do que eu realmente lembro do S21 FE Claro, modelo 6 de RAM e 128 que eu testei no ano passado Primeiro que, com relação à tela, eu achei a tela melhor Se eu não me engano, ela tem Gorilla Glass 5 E também tem mais brilho, isso com certeza tem Do que a tela do S20 FE Outra coisa também é que o acabamento é um pouco mais atual, né Se tem da linha S22 E com relação à câmera, eu achei a câmera principal do S21 FE Um pouco melhor do que a do S20 FE A frontal, com certeza, é bem melhor E telephoto ultra-wide é que eu não vou lembrar aqui, tá ok? Gravação de vídeo, vai até 4K60 Eu vi que tem algumas novidades ali no software do S21 FE que não tem no S20 FE E o desempenho, né? Que era a questão que realmente o S20 FE detonava o S21 FE Eu mostrei isso daí na prática E o que eu vou fazer quando o S21 FE chegar? O mesmo teste que eu realizei com o A54 O meu teste pesado, galera, não é em jogos não, tá ok? Eu sei que tem a questão de jogos Tem jogos realmente muito pesados, Genshin Impact está aí para provar isso Mas o meu teste pesado aqui que fez com que o S21 FE E o S21, ano passado que eu acabei testando Claro, o modelo 6 RAM e 128 Eles não conseguissem passar nesse teste Que é o quê? Eu gravo vídeos em 4K por mais de 20 minutos Conectado a um aplicativo chamado Power Mirror Que ele me dá o espelhamento de tela no meu iPad E o que foi que aconteceu? Vocês viram, né? Ele ficou lá com aquela mensagem de superaquecimento Eu lembro que o S21 FE Acho que foi ele que gravou o unboxing do Poco F3 Acabou detonando o vídeo todo Saiu todo travado Então eu vou fazer o teste de novo aqui Se o modelo de 8 de RAM e 256 Realmente passar nesse teste Vou ficar muito feliz e não tem como O custo-benefício dele, olha Tá batendo aí de frente com o do S20 FE Vou falar para vocês de forma aberta Se vale mais a pena comprar o S21 FE do que o S20 FE Quando realizar o comparativo entre eles Então já sabe, não esquece Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações Se você não quiser perder esse vídeo Eu fico muito feliz Porque eu falei muito de S20 FE Um aparelho que trouxe muitas views aqui para o canal E cara, eu queria Eu até falei em outros vídeos Que eu queria um aparelho que batesse o custo-benefício dele Para a gente seguir em frente O S20 FE já tem 3 anos de mercado Nenhum novo Android ele vai receber É um aparelho bom? Opa, é um aparelho excelente Não estou falando também que vai ficar um aparelho ruim Estou utilizando ele agora Inclusive para gravar aqui esse vídeo E eu também não sei se vale a pena Ainda vou ter que testar Sair de um S20 FE para um S21 FE Como é uma geração, eu acredito que não Mas, realmente vou bater o martelo e falar de forma aberta para vocês Quando eu fizer o comparativo entre eles Eu tenho que falar isso porque algumas pessoas não conseguem entender, cara É legal sim esse custo-benefício do S21 FE Porque agora a gente vai ter um aparelho que tem uma logividade a mais E que tem mais atualizações para a gente poder falar, né A cada nova atualização E poder também indicar para vocês Galera, o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de passar no Insta Arrovo Vila Tech É legal lá no Insta porque assim que eu receber ele Eu vou fazer o unboxing raiz Porque eu sei que é um aparelho que vai trazer boas views E vou também mostrar em primeiríssima mão por lá Então me segue Você tem essa vantagem Para economizar essas compras online É só você entrar no nosso grupo de cupons, descontos e ofertas de águas Vou sair fora agora Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Falou! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo